Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? E você aí que está assistindo e não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos chegar à meta dos 9 mil inscritos. Está faltando 160 inscritos para chegar a 9 mil, né? E a vantagem, você se inscreveu, você já é mestre, né? Aí, quando você der o like, você vai dar um like de mestre, não é de falso mestre, não, ok? E vamos aguardar um mestre aqui para a gente dar sequência à anarquia, ok? Bom, pessoal, aí então temos o bichinha, vamos de C, D4, né? Vamos atacar esse centro aí logo de cara? Vamos ver se ele defende o centro ou se ele deixa o centro, deixou, né? Então, vamos de B2, C3, reforçando o centro. Ah, coisa de mestre, rapaz! Então, vamos lá, ó! Aí, ó, e aqui, pessoal, é o que eu falo para vocês. Aqui, basicamente, né? Nós já saímos de qualquer questão teórica, olha. Por que esse lance? Porque se ele quiser pôr, o peão fica com H6 lá, né? Na berlinda, e agora eu venho, olha, ele não pode trocar, né? Não existe a troca, ah lá, ele trocou, mas não poderia trocar, olha. E um rate de 1502, ó. Olha só, um rate de 1502. Aí eu troco e seguro a peça, né? Então, vejam. Houve o... O manarquia aqui, né? Veja que eu ameacei. E aqui tem uma coisa gozada, ó. Se ele vier para cá, ó, ele acaba perdendo a peça. Ele acaba perdendo a peça. Por que ele perde a peça? Perdeu mais uma peça, ó. Porque agora eu vou lá, ó, ele só tem aquela casa, olha. E se atacar aqui, ó, vai perder a... Mesmo que ele faça a dama, né? Ele perde mais peças. Olha lá, olha. Não tem como, né? Agora eu vou, ele pode vir aqui, eu tomo duas, né? E aí eu dou as duas, duas, duas e mato a dama, ó. Aí, ó, agora eu dou para trás, ó. Dou para trás e dou cá, ó. Então, veja, foi o que eu falei. Você deixa, às vezes, por um peão, é um peão morto, né? Veja, estou ganhando duas peças, olha. Estou ganhando duas peças tranquilamente. Ele não pode atacar ele nem de um lado, nem de outro, ó. Se ele atacar, K, G1, F2. Se atacar, K, aqui, ó. E aí é fim triste de amor, né? Aí é fim triste de amor, ó. Se ele atacar, eu ataco, tomo e eu... Aí, acabou, né? Não há mais o que fazer, ok? Foi uma partida interessante, com um rei de bom, mas vamos comentar.